Galera Então galera, é isso aí Vocês aí que moram na Vila Brandina Moram em outros bairros aí Em outros bairros aqui dentro de Campinas Framboião, São Fernando Lafayette, Parque Basília 30 de Mar O dia que vocês vêm dar um passeio aqui na Brandina Dar um rolê, quiser fazer um virtual Galera, chega aqui Aqui na barbearia Nosso amigo Rony, galera Já faz aquele visual, galera Aquele corte de cabelo bem da hora, galera E você vai ser bem atendido Pelo nosso grande amigo Rony, galera Aí É localizado aqui O primeiro andar na minha casa, galera Meu amigo Rony, cabeleireiro, galera Fala aquele visual toque, galera Também, galera Vocês que Quiser fazer um treino amanhã No Jaquinha Egide Você chega ali Nosso amigo ali Garapa de japonês, galera Se você já Toma aquele cafezinho Com bolo cortesia, galera Depois ali Já Manda fazer uma garapa De cana, galera Ali Vamos fazer uma água de coco E também, galera Já faz um treino ali Dez, quinze quilômetros E já espera Para o almoço domingo, galera A feboada top E vários cardápios, galera Para vocês ali Aí vocês ali Almoçar Muito legal Com a família, galera Junto com os atletas Reunidos E também, galera Vocês que querem Alugar uma moto Para fazer uma aventura De cinquenta quilômetros Você Chega ali Nossa amiga ali Equipe Jonas Alugar de moto, galera Ali também Amigo ali Nosso amigo Garapa do japonês Ali nosso amigo Leandro Que é dono do espaço Garapa do japonês, galera Seja bem-vindo, galera Vocês que passam ali Pelo centro também, galera Esquina Doce Café Chega ali Come um bolinho ali, galera Toma ali um pão de Toma um café Com um pão de queijo, galera Come um salgado ali Toma uma cervejinha ali Esquina Doce Café, galera Ali no centro ali, galera Vocês também, galera Que moram ali São José, São Dumont Aí quer comprar um bané ali Um calçado ali Uma roupa Chega ali no Shopping Mais que 20, galera E me presenteou Esse bané Quinta-feira, galera Top demais aqui Esse bané Shopping mais que 20, galera Top demais Ele me presenteou Quinta-feira esse bané, galera Shopping mais que 20, galera Vocês que moram ali São Dumont ali Ali localizado em São Dumont Ali em São José, galera E também, galera Vocês que estão passando em São Dumont Também ali Ali no segundo posto ali Indo ali Indo ali pro sentido ali Jardim Teresco Chega ali no No café do rei, galera Café do rei E toma aquele cafézinho de manhã ali, galera Com um pão ali E ali E toma aquele cafézinho topo ali Café do rei, galera Seja bem-vindo Turma da manhã, galera Então, galera É isso aí E também Um mercadinho brandinho, né, galera Se tem que comer um frango assado Na costela Chega ali no mercadinho brandinho, né, galera Pra comer aquela costelinha ali Aqueles frango assado Já contrata A partir das horas da manhã Porque 11 horas Já acaba tudo, galera E também, galera O açaí da vila Quiser tomar um açaí nesse momento Chega ali Que ainda tem ainda, galera Fecha às 11 horas Tem 7 minutos ainda Se tem que tomar um açaí ali ainda, galera Açaí da vila, galera Seja bem-vindo Ali Isso aí E vamos finalizar ali Ali com o nosso amigo Rony ali Se você quiser fazer um visual, galera Aí faz um Quer ter um corte cabelo topo Uma pintura ali Pra fazer uma corrida Jogar um futebol Um campeonato Faz esse trampo ali Meu amigo Rony Faz esse trampo pra você, galera Meu amigo Rony Cabeleireiro, galera Todo ano que eu vou fazer uma corrida Corrida eu faço uma pintura Um visual do meu cabelo Meu grande amigo Rony, galera É meu cabeleireiro há 20 anos, galera Fera demais, galera É isso aí, galera Seja bem-vindo Você vai ser bem atendido Pelo nosso amigo Rony, galera É localizado dentro O primeiro andar aqui na minha casa Nosso amigo Rony ali Cabeleireiro, galera Obrigado, Rony Agradeço de coração aí, Rony Tos cortes aí Ponta da casa Agradeço mesmo Agradeço, Rony De coração É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto Aí, ó, Rony Vai me presentear O porcadelo aí No próximo aí, galera Ponta da casa Agradeço de coração Obrigado, Rony É nóis Obrigado mesmo Então, galera É isso aí 58 minutos, galera O Instagram vai encerrar a minha live E Deus abençoe a presença De todos vocês aí Deus abençoe o Rony Deus abençoe todo mundo aí Deus abençoe Pataxi 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 Pela presença E todos os amigos do Rony aí Que marcou presença aí Deus abençoe E todos os amigos meus aí Do Instagram Que entrou aí também Deus abençoe todos vocês aí, galera Tamo junto Aí, sábado não que vem Tem mais uma live de novo, galera É nóis Outra piada? Falta um minutinho O Instagram vai encerrar agora a live Ixi, não vai dar tempo não 25 22 segundos pra encerrar Aí, um próximo sábado Conta outra piada, grande amigo Tamo junto Agradeço de coração mesmo Falta 14 segundos pra encerrar É isso aí Obrigado mesmo Agradeço Valeu Até a próxima É isso aí, galera Tamo junto